E quando a gente fala do trazer tecnologia para o jogo, acho que é um pouco de chover no molhado o quanto que o marqueteiro está cada vez mais um cara de tecnologia. Então, um cara de comunicação que ele pensa pura e simplesmente na Big Idea, ele é o cara que ele pensa num roteiro de televisão de 30 segundos, esse cara está dado ao fracasso e esse cara não vai existir daqui a 10 anos. Porque agora não existe mais uma grande ideia que ela vai ser bem executada em vários canais, que ela vai ser uma ideia que você pensa num roteiro de televisão, um jingle bacana, e ele se prolifera por si só. Pelo contrário, agora não é uma grande ideia com uma boa execução, é uma grande execução com uma boa ideia. Porque é quem conseguir pegar, acho que na apresentação do André, ficou muito clara essa questão do multicanal, é quem conseguir ter uma execução muito boa em todos os canais que vai conseguir efetivamente se diferenciar na cabeça do consumidor. Porque de nada adianta você pegar e ter uma ideia que ela é maravilhosa, que no momento de você executar você não tem expertise suficiente sobre aquele canal, sobre aquela mídia, e essa ideia acaba sendo mal executada e ela mais destrói para a sua marca do que ela constrói. Então, é por isso que a gente entende que existem algumas áreas dentro da empresa que elas precisam existir por um curto período de tempo. Então, a gente tinha, até janeiro desse ano, uma área de digital dentro da Ambev, que era a área que eu tinha desenvolvido há alguns anos atrás. Essa área não existe mais. Agora ela virou uma área de conexões com o consumidor. Ela existiu durante três anos, porque a gente entendia que sim, tinha que ter uma pessoa especialista em internet para garantir que a execução da ideia fosse muito bem feita e algumas coisas não se passassem. Mas, a partir do momento que as pessoas que estavam acostumadas a executar muito bem uma campanha de offline também sabem executar bem uma campanha de tradicional, essa área não precisa existir mais e isso é absorvido. É a mesma coisa que quando você está falando de desenvolver outros canais. A gente tem áreas que são experts em supermercado, em loja de conveniência, em e-commerce, porque você entende que, sim, tem especificidades dentro daquele canal que você precisa saber abordar. E, quando a gente está falando de e-commerce, é aí que esse cara de comunicação vai sim precisar entender muito de tecnologia, porque isso está muito imbuído dentro do dia a dia. E é o que a gente brinca lá, eu faço muito essa analogia da questão da Matrix. Alguém aqui já não viu Matrix? Beleza. Tem gente que nunca viu Star Wars. Me surpreende, porque Star Wars é melhor do que Matrix. Mas o que é legal é o quê? Quando a gente fala da pessoa da Matrix, é um pouco do que eu estava falando da pessoa que sabia executar bem. O Morpheus sabia desde o D0 que ele tinha que acabar com a Matrix, só que ele não sabia como fazer, por isso ele precisava do Neo. Não tenho dúvida que tem um monte de gente lá dentro da Ambev que sabe que você tem que pegar e tem que transformar o canal de e-commerce em um canal relevante. Mas o como falar isso, como fazer isso acontecer, você precisa, sim, de um monte de news, você precisa, sim, de um monte de pessoas, experts nisso, para fazer esse negócio acontecer. Então, é com esse mindset que a gente entende que, cara, construir marca também é uma parte que não só depende de comunicação, depende muito de tecnologia. E é um pouco do que o Tom Goldwyn fala, e o pessoal da Singularity University falam muito sobre isso, que a sua indústria pode não existir daqui a cinco anos atrás, justamente por caras que hoje estão sendo criados na garagem de uma casa, na garagem de um apartamento, e o cara está desenvolvendo aquilo, e por conta de tecnologia e de N fatores, ele está crescendo de uma maneira exponencial, que ele pode acabar com a sua indústria daqui a alguns anos. É um pouco do que está acontecendo com as redes hoteleiras, com o sistema de transporte e tudo mais, e acho que ninguém está imune a isso que está acontecendo. E é por isso que é fundamental entender o quanto que a tecnologia pode impactar no seu business no final do dia, porque, sim, existem pessoas com um mindset, que eles entendem muito de tecnologia, e daí aquela máxima do não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E é melhor a gente entender o que é impossível para a gente tentar fazer antes que alguém venha, faça, e faça isso antes que a gente. E isso já está acontecendo com a indústria de bebidas. Então, mesmo o bar, que eu falei para vocês, que é um dos canais mais tradicionais, que tem um peso de quase 50% dentro do nosso volume, o bar já está se reinventando. Esse infográfico não é novidade, a Wired publicou isso em 2013, que são startups que estão criando soluções que acontecem dentro de bares. E daí isso vai de como eles estão usando sensores, como eles estão usando a internet para melhorar a experiência do consumidor. Então, foi muito interessante. A gente, na Ambev, fez um hackathon no ano passado. E a gente deu o desafio de justamente como melhorar a experiência do consumidor dentro do bar. E, em 24 horas, vieram uma série de soluções muito interessantes sobre pagamento. Você começa a ver como as pessoas têm dificuldade de pagar a conta. E você vê que, cara, esse cenário vai mudar muito. E a internet vai pegar e melhorar muito a experiência do consumidor dentro do bar. E acho que não só do bar. Porque, quando a gente vê o que a Tesco fez há anos atrás, que, inclusive, ganhou o Leão de Cane, acho que menos me preocupa o Leão de Cane. Mas me preocupa o que isso pode revolucionar dentro da indústria varejista. Porque é o quê? Antes, o cara tinha que ir até o supermercado para pegar, comprar a cerveja dele e levar para casa em um dia de jogo de futebol. Quem aqui mora sozinho e vai no supermercado comprar cerveja? É fácil? Você acha fácil comprar cerveja no supermercado? Qual é a coisa que mais te irrita quando você tem que comprar cerveja no supermercado? Também quente surgiu aqui. Acho que o negócio do carregar... Tem uma série de fatores que, hoje, acabam fazendo com que o quê? Tem alguns supermercados que vendem a cerveja gelada. Mas, até você levar para a sua casa, até você levar para o ambiente de consumo, ela já pegou e já ficou quente de novo. Carregar. Eu morava sozinho, o supermercado era uma quadra da minha casa. Era uma trolha carregar cerveja. Por quê? Porque ou eu fazia a compra do mês ou eu escolhia comprar cerveja. Porque não dá para carregar os dois. A cerveja é pesada, o pack dela não é um dos mais amigáveis para você carregar. Tem uma série de coisas que, hoje, dificultam que o consumidor compre cerveja. Além do fato de que muita gente não se planeja, não sei se vocês sabem, mas, estando na geladeira, cerveja é o produto mais consumido por impulso depois de sorvete. Então, se tem cerveja na geladeira, o cara vai lá e consome. Então, acho que a dificuldade é como fazer a cerveja estar gelada na casa do consumidor, porque ela, estando lá, ela vai pegar e ser vendida. E eu não preciso mais simplesmente ficar direcionando o cara para o bar. Com o avanço tecnológico, eu posso fazer o bar dentro da casa da pessoa. E, com lei seca, com os bares repassando a inflação de outros produtos para a cerveja e outros fatores, é interessante a gente pegar e vender dentro de casa. E acho que o e-commerce está ensinando muito a gente isso, como a gente pode melhorar essa experiência do consumidor. E o e-commerce não vai ser mais simplesmente um www. Ele vai ser um cara que está no ponto de ônibus, esperando, e ele pode, através de um QR Code, realidade aumentada, ou qualquer que seja a tecnologia, pedir cerveja e chegar na casa dele, e, daí, o produto está lá gelado, esperando na casa dele. Óbvio que eu, falando assim, parece simples. Cara, o cara de logística quer me matar quando eu falo que é simples assim. O cara de tecnologia quer me matar. Quando eu falo de ter uma ideia com QR Code, já tem um monte de gente que olha para mim com o nariz torcido. Mas o fato é, não sei como, mas isso vai acontecer em alguns anos. As pessoas vão ter cerveja gelada em uma questão de minutos na casa delas. E é isso que a gente precisa entender. porque, se a gente não começar a testar as coisas agora, esse cenário vai chegar e a gente vai ser completamente atropelado por ele, como aconteceu com empresas que estavam brigando e estão brigando com aqueles quatro loguinhos de empresas que eu mostrei em alguns slides atrás. ... ... ... ... ... Se inscreva no canal.